A CIDADE NO BRASIL Eu vou arrumar um emprego e vou comprar o livro para o aniversário da Tia Lucy Oi, limpador de janela Tem certeza de que está pronto para trabalhar, Pedrientão? Esse é o senhor Félix Bucana O cliente mais famoso do papai Imagino que saiba quem eu sou Ah, sim, o senhor é um ator muito famoso Sou VIP, uma celebridade Anda sumido Agora só faz anúncio de comida de cachorro E aquele livro 3D? Onde achou? Eu achei na loja do Sr. Grubber Pare! Ladrão! Paradinho aí! Mas o ladrão não sou eu Em breve Coisas misteriosas acontecem por toda a cidade Seremos ricos novamente Será preciso um urso Posso parecer um criminoso cruel, mas sou inocente A família dele Precisamos de um plano à prova de falhas E novos amigos Se alguém pode reconhecer que criminosos somos nós Para pegar esse ladrão Ele é um mestre dos disfarces Quebramos a janela para entrar Nós não quebramos nada Aonde você pensa que vai, urso? Pedrientão não iria demorar se qualquer um de nós precisasse de ajuda Ele quer o melhor para todos nós Marmelada? Sente-se Pedrientão 2 Vamos, Lobinho! O 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 Legenda Adriana Zanotto